Pessoal, todos já estão sabendo. O governo Temer e o PSDB querem acabar com a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Não precisa explicar sobre isso. É preciso agora reagir. E é sobre isso que eu quero falar com você. É possível derrotar essa maldade. Como? Em primeiro lugar, dia 15 começa uma grande greve no Brasil. Todos os trabalhadores estão chamados a paralisar. E depois disso, a educação vai continuar em greve. São mais de um milhão e meio de professoras e professores. Mas junto com eles, vem os jovens e depois virão também os demais servidores públicos e virão também os operários, os camponeses, porque todos são prejudicados. Este é o primeiro ponto. Massificar a luta contra essa maldade de terminar com a aposentadoria. Segundo, é o seu papel individual. Todos conhecem algum deputado federal. Eu sou deputado estadual. Conheço do assunto. O deputado precisa de voto. Se não tiver voto, não sobrevive. Os deputados federais precisam saber que você está atento. Que se ele votar contra o seu sagrado direito de aposentar, ele também vai se aposentar mais cedo, porque não vai ter voto. Isso nós é que precisamos dizer, esses deputados. Portanto, fique na luta que nós vamos vencer. Dia 15, todos nós. Um grande abraço, sempre na luta.